Eu vos conto minha gente o que ontem se passava Fui pescar no rio Uruguai, vejam só o que se dava Todo o rio estava em festa, era festado a peixe arada Se casou mestre Juntia com a grande dona Piava Nove horas mais ou menos pelo rio eu vim pescando Pertinho da cachoeira, dois peixes vinham passeando Quando passavam ao Porto, o povo se admirava Por ver um Juntia de porta, de sapato mapeava O chapéu que ele usava, era o tipo dos primeiros A balar, gaipada e cacho, parecia um boiadeiro E ela toda enfeitada, seu cheirinho era de uva Numa mão trazia o leiso, noutra mão um guarda-chuva Nisso a água balanceava, e chegou esse momento Em que o padre ali chegava, pra fazer o casamento O padre vinha a cavalo, na cara o patô pintado Também vinha a mãe da Piava, pelo padre acompanhado Taraíra era o padre, plantaria o sacristão Cascudou o testemunha, que vinha de pé no chão E assim realizou seu casamento, doutor Juntia Só faltava ainda a peixe E Deus pra eles vai mandar E Deus pra eles vai mandar E Deus pra eles vai mandar